Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama para mais uma ocorrência no município de Nova Friburgo. Raul Matsuyama, qual é a ocorrência? Afirmativo, Marconi, duas viaturas indo em direção ao distrito de Conselheiro e a chamada para um acidente envolvendo uma colisão auto versus moto. Informações então do nosso Motolink, trata-se de uma colisão envolvendo um carro de passeio e um veículo morto. Já já o Motolink estará no local, a fim de que você, telespectador da Nova TV, tenha todas as informações a respeito dessa ocorrência. Lembramos aos motociclistas que têm o máximo de atenção em nossas vias públicas e bem como aos motoristas que têm sempre uma cautela maior em função do grande número de motos e congestionamento em nossa cidade. Então disso, quando os veículos se enfileram no engarrafamento, normalmente as motos seguem pelo corredor. Então se você for ultrapassar um veículo que está um pouco mais lento indo para uma outra parte da via que flui melhor o trânsito, verifique primeiro no retrovisor se vem uma moto. E por sua vez, você que tem a moto, se está passando pelo corredor do engarrafamento, buzine, buzine a fim de que possa alertar os motoristas ao Maxwell. É, realmente, Marconi, nessas situações aí, velocidade reduzida, né? Porque de repente o motorista pode também abrir uma porta para ver alguma coisa dentro do seu veículo ou acertar algum item do carro do lado de fora no momento desse congestionamento, né? Dessas paragens dos veículos. Então toda atenção. Os transiuntes também, né, Marconi? No momento que for atravessar, procurar fazer a travessia em lugares visíveis, não na frente de ônibus, né? Não na frente de caminhões de baú, aqueles caminhões grandes, porque isso dificulta, né, o transiuntes a perceber a aproximação de uma moto da mesma forma que atrapalha também o motociclista a perceber que o transiuntes está atravessando a via, né? Então todo cuidado, nossa cidade é belíssima e precisamos muito, não só dos motociclistas, mas de todos, de uma forma geral. A CIDADE NO BRASIL Agora sim, o telespectador já tem imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do loto repórter cinematográfico Raul Matsuyama de um mais um acidente envolvendo um veículo morto em nosso município. E normalmente quem sofre mais é o motociclista que é mais vulnerável, Raul Matsuyama. É, realmente, embora seja necessário o uso de capacetes, luvas, né, jaquetas, mesmo com todos esses acessórios, no momento de um acidente, né, as lesões, enfim, são bastante comuns para aqueles que conduzem as modos, o que não acontece com as pessoas que conduzem carros de passeio, né, caminhões e veículos utilitários, Marconha. Nesse momento, o 6GBM, né, faz os primeiros socorros aqui no distrito de Conselheiro, centro de Conselheiro, a um jovem motociclista que foi atingido por um carro de passeio em um cruzamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Raul Matsuyama, eu queria que você explicitasse toda a dinâmica do acidente, bem como o que você poderia revelar ao telespectador em relação ao estado de saúde do motociclista. Afirmativo, Marconi. Eu colhi de pessoas que estão próximas que um veículo de passeio, duas portas, no momento de uma manobra, não percebeu a moto e acabou atingindo essa moto que tinha apenas um ocupante, o seu condutor, e o jogou ao chão juntamente com sua moto. A moto foi parar debaixo de um outro veículo que estava estacionado, um veículo Fiesta, e agora os homens do Corpo de Bombeiros cuidam não só do motociclista que sofreu alguns arranhões, algumas escoriações, mas está lúcido, como também do trânsito. O telespectador então acompanha todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, esses valorosos homens e mulheres que estão 24 horas a serviço da comunidade, prestando os primeiros socorros, conduzindo esse motociclista até a ambulância, a fim de que possa ser levado até o Hospital Raul Sertã, e aí sim receber um atendimento mais aprofundado, com a bateria de exames, para revelar com precisão o estado de saúde dele. Realmente o motociclista nasceu de novo, posso dizer assim, porque o telespectador acompanha que a moto foi parar atrás do veículo Fiesta, ou seja, naturalmente o motociclista saltou do veículo, porque se ele não soltasse da moto, Raul, com certeza ele já não estaria entre nós. Afirmativo, Marconi, é um acidente bastante delicado, centro de um distrito muito importante, e as nossas autoridades, como o TRAN, Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, fazem sempre aquele pedido ou apelo aos nossos condutores como um todo, motociclistas, motoristas de carros de passeio e até prestadores de serviço, caminhões e caminhonetes, que tenham o máximo de cuidado no ir e vir dentro do nosso município, enquanto estiverem conduzindo. E aos nossos transeuntes, que busquem locais seguros para fazer a travessia nas nossas vias, nas nossas avenidas, evitando assim qualquer tipo de acidente ou surpresa desagradável. Agora, Raul Maxuiema, já é o terceiro acidente nesse local, num período não mais de um mês, é preciso realizar um estudo apurado para ver o que está ocorrendo. É, realmente, Marconi, um grande número de veículos, o nosso coronel Hudson passa essas informações, aumentou muito o número de veículos, carros de passeio, assim como também de motocicletas, a questão da condição das vias também, a manutenção das mesmas, problemas de reparos, sinalização, enfim, são fatores que geram, sim, um aumento do número de acidentes em diferentes pontos do nosso município. E aqui não é diferente, nós tivemos até um morador de rua que se sentiu mal e foi atropelado recentemente nesse mesmo ponto, nesse mesmo local, e é necessário que todos nós tenhamos o máximo de cuidado e que as nossas autoridades também busquem melhorar o ir e vir para os nossos cidadãos. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV, canal 14, lembramos que o nosso telefone é 2522 9058, acompanhe o portal Nova TV, são milhares e milhares de pessoas diariamente navegando pelo portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br, e lá você encontra Nova TV ao vivo, bem como as matérias que são veiculadas em nossa emissora. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.